Música O desfile dos carros de boi é um ponto alto da festa do Divino Pai Eterno, reunindo devotos vindos de todas as partes do país, com carreiros e boiadas cruzando as estradas goianas a caminho de Trindade. Música Para o reitor do Santuário de Trindade, Padre Marco Aurélio, é um momento de fé em agradecimento ao Divino Pai Eterno. O carreiro guarda no coração a fé no Pai Eterno e essa certeza de que nós precisamos realmente preservá-la cada vez mais no coração e que essa realidade seja para o futuro, para os jovens, para as crianças, que de fato possa continuar a celebração da fé no Pai Eterno. Desde o século XIX, romeiros de diversas cidades do país sai rumo à Trindade para participar da festa que acontece anualmente na cidade. Sou neta de carreiro, que já tem 86 anos, que participa da Romaria de Santa Rosas a Zé Bernardo e eu tive o privilégio de vir com o meu compadre Matheus de Teresópolis, que é carreiro há 10 anos, juntamente com a família dele. É um sentimento de promessa cumprida, dever cumprido, chegar até aqui. Os sete dias na estrada e muito gratificante para a gente. O tradicional desfile dos carros de boi, que acontece todos os anos durante a Romaria do Divino Pai Eterno. A maior Romaria dedicada ao Pai Eterno no mundo. São vários romeiros que vêm de diversas cidades do nosso estado de Goiás, que mantêm viva essa fé por todas as gerações, passando de pai para filho, de vô para neto. E várias autoridades participaram desse momento de devoção. O prefeito de Trindade, Marden Júnior, comemorou 183 anos de tradição da Romaria de Trindade. Estivemos em Brasília, recebendo uma importante homenagem, um reconhecimento da grandeza da cidade de Trindade, da nossa Romaria, o Divino Pai Eterno. E assim, ficamos muito felizes de poder celebrar esse momento. Trindade precisa ser projetada por tudo que ela representa ao povo goiano, brasileiro e trindadense. É uma tradição muito rica que nós temos aqui no estado de Goiás. Inclusive, esse desfile aqui, ele foi tombado pelo IPHAN como patrimônio imaterial dos goianos. Aliás, nacional, como patrimônio, como patrimônio imaterial. E mostra o que o governador Ronaldo Caiado sempre diz. Que nós precisamos preservar nossas tradições, fomentar essas tradições e, principalmente, descentralizar os recursos da Secretaria de Estado da Cultura. Para nós, que somos goianos de coração e de nascimento, é preservar as nossas tradições, é preservar a nossa história, é avançar no desenvolvimento, mas sempre lembrando quem somos nós, de onde viemos e o que os nossos ancestrais e o nosso povo continua alimentando essa bela história. A importância dessa festa para nós, goianos, é gigantesca. Então, eu estou muito feliz de poder estar participando aqui hoje, como deputado federal, olhando o tamanho dessa festa e o quanto ela é importante para nós. Para fazer jus à sua história e à sua vocação regional, Trindade poderá ser agraciada com o título de capital da fé, a iniciativa de autoria do deputado Dr. Jorge Moraes. Como deputado desse ano, tendo a honra de poder entregar ao Estado de Goiás, ao Brasil e, principalmente, à Trindade, o título de capital da fé, a Trindade, sem dúvida, é um momento muito especial. E tudo isso nos deixa muito felizes, satisfeitos e orgulhosos de poder ver o tanto que essa festa está bonita, o tanto que nós estamos com a oportunidade do Paro com o Marco Aurélio de trazer o show dentro do Roberto Carlos, a deputada Flávia, tem vários ministros que vão participar dessa festa esse ano. Então, é um momento muito especial. E a gente está aqui hoje participando muito emocionado de mais um ano de romaria, de penitência, de deslocamento para a renovação da nossa fé junto ao Divino Pai Eterno. E o deputado estadual Cristiano Galindo apresentou um projeto de lei que declara o desfile de muladeiros, cavaleiros e carros de boi da festa em louvor ao Divino Pai Eterno, patrimônio histórico e cultural de Goiás. É uma tradição muito bonita que envolve fé, a dedicação dos carreiros e aqui esse desfile maravilhoso com os animais sendo bem tratados para que a gente consiga também permanecer com essa tradição que é tão bonita na cidade de Trindade. E o deputado estadual de Romarina Convidamos o cara do número 2 O Luiz Ferreiro Marquês 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 A CIDADE NO BRASIL